salve salve galera do youtube aqui é o cadgames mais um vlog ai para vocês eu acabei de postar um vídeo de eu jogando Minecraft né deixa o like ai ta bom se esquece compartilha nós vamos salve ai para o Rafa e para a Vani né eu acho que a senhora me der desculpa se eu falei errado né me desculpa mesmo deixa aqui nos comentários se eu falei errado tá bom é nóis tamo junto um salve ai para eles que é meu fã né acabou de entrar ai entra ai Rafa no meu Discord tá bom entra ai para você conversar comigo é nóis entra ai você também ó Vani e você também me desculpa se eu falei errado então é só o nome também me desculpa mesmo é nóis tamo junto é nóis fui é nóis tamo junto é só um vlog ai galera só um vlog viu só um vlog é nóis pra dar uma mulher fui é nóis tamo junto fui é nóis temliner eu vamos ó Tchau.